E essa homenagem ao nosso rei da pisadinha Segura o véi Pedra vermelha, o meu encanto Pedra vermelha, o minha querida Pedra vermelha, foi onde nasceu O nosso criador da pisadinha Pedra vermelha, o meu encanto Pedra vermelha, o minha querida Pedra vermelha, foi onde nasceu O nosso criador da pisadinha E vindo de família e humilde E conquistou todo o Brasil O nome dele é Nelson Nascimento Considerado o rei da pisadinha E vindo de família e humilde E conquistou todo o Brasil O nome dele é Nelson Nascimento Considerado o rei da pisadinha E criador do vó fazer bebê E também do beijão do piquinho O nome dele é Nelson Nascimento O nosso, o rei da pisadinha E criador do vó fazer bebê E também do beijão do piquinho O nome dele é Nelson Nascimento O nosso, o rei da pisadinha Ô Nelson Nascimento, ô Nelson Nascimento É o orgulho de nossa região Ô Nelson Nascimento, ô Nelson Nascimento Aquele abraço, meu patrão Ô Nelson Nascimento, ô Nelson Nascimento É o orgulho de nossa região Ô Nelson Nascimento, ô Nelson Nascimento Aquele abraço, meu patrão Alô Portal do RM O primeiro portal A divulgar a pisadinha no Brasil E tamo junto Pedra Vermelha, ô meu encanto Pedra Vermelha, ô minha querida Pedra Vermelha, foi aonde nasceu O nosso criador da pisadinha Pedra Vermelha, ô meu encanto Pedra Vermelha, ô minha querida Pedra Vermelha, foi aonde nasceu O nosso criador da pisadinha E vindo de família humilde E conquistou todo o Brasil O nome dele é Nelson Nascimento Considerado o rei da pisadinha E vindo de família humilde E conquistou todo o Brasil O nome dele é Nelson Nascimento Considerado o rei da pisadinha E criador do Vão Fazer Bebê E também do Beija no Biguinho O nome dele é Nelson Nascimento O nosso, o rei da pisadinha E criador do Vão Fazer Bebê E também do Beija no Biguinho O nome dele é Nelson Nascimento O nosso, o rei da pisadinha O Nelson Nascimento, ô Nelson Nascimento É o orgulho de nossa região O Nelson Nascimento, ô Nelson Nascimento Naquele abraço, meu patrão Alô Pedra Vermelha, ô Nelson Nascimento Alô Pedra Vermelha, a terra da pisadinha Alô Dona Hilda, alô Seu Nanias R. Silva Cantor R. Silva Cantor